Jogo difícil, duro, poucas oportunidades até, o que não é muito normal o Porto criar tão poucas oportunidades de golo. Foi preciso batalhar muito para vencer esta tarde. Sim, sabemos que jogos fora e, sobretudo, jogos como o tipo Bicela são muito difíceis fora de casa. Gostou-nos a primeira parte e a segunda, acho que estivemos melhor. Queríamos alguma ocasião mais e pronto. Jogo difícil, três pontos é importante. Queria só uma palavra para o Eduardo, nosso supervisor físico, que o pai dele faleceu. E uma palavra de ânimo e força para ele porque é importante para nós. Marcano, nesta segunda parte percebeu-se que o Sérgio Conceição mexeu na equipa quase todas as formas que podia. Tornou-se quase um jogo de xadrez. A chave foi a equipa dentro de campo conseguir não perder o foco, não se enervar ao ver o relógio sempre a correr em direção aos 90. Sim, mas hoje demonstrou-se que todos os jogadores são importantes. A Malta que entrou, entrou muito bem. Variamos várias coisas. O Míster tentou muitas coisas para tentar a vitória. Conseguimos e estamos de parabéns. Do ponto de vista pessoal, explique-nos o momento do golo, até porque fiquei com a ideia, estava ali por trás da baliza, que logo depois de cabecear há ali uns segundos em que não tem noção exata se a bola foi mesmo para a baliza. Sim, não consigo ver bem. Sei que tocou a bola, que vai para a baliza, mas não consigo ver a trajetória toda. Mas pronto, foi um golo importante e feliz. Do ponto de vista pessoal, Marcano, época passada, sobretudo nos meses finais da época, pouca utilização este ano, titular desde o início, marca nas duas primeiras jornadas. Quão importante é para si este momento que está vivendo? Pronto, época passada, desde novembro estive lesionado. Não conseguia jogar, foi muito difícil porque já vinha de outra leção de joelho muito importante, mas pronto, agora estou outra vez com a equipa, tento ajudar.